Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Bom, gente, antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like, me segue lá no Instagram também, que eu posto várias coisas legais. E é isso, gente! Bora começar esse vídeo! Gente, seguinte, no vídeo de hoje eu tô aqui com o meu cabelo molhado, na verdade já tá quase seco, né? Que eu fiquei enrolando pra fazer o vídeo. Mas o vídeo de hoje é um vídeo de finalização e nós vamos testar um produto que tá sendo muito comentado, muito falado, que é o Mel Cola da Trihera, olha só. E aí nós vamos testar. Como assim nós vamos testar, Bia? Eu vou finalizar o meu cabelo com o Mel Cola. E eu tô super ansiosa pra saber como que vai ficar, porque eu não sei se vai dar certo e o meu cabelo vai reagir bem ao produto. E aí eu decidi testar pra finalização e eu quero ver como que o meu cabelo vai ficar. Espero que eu fique bonito, porque eu tenho um compromisso. E é isso, gente, ó. Eu vou mostrar pra vocês a textura dele, ó. Ele é uma textura assim, ó. Parece uma gelatina assim, sabe? Ó. Tá vendo? Ele é bem cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Eu amei o cheiro dele. Vou pôr aqui na minha mão pra vocês verem melhor como que é a textura. Ó. Tá vendo? Ele fixa muito o cabelo. Eu já usei ele pra fazer penteado e assim, fixou muito o meu cabelo, durou muito o penteado. Tipo assim, eu fiquei com o penteado o dia inteiro. Acordei no outro dia, o penteado ainda tava intacto, entendeu? Então ele tem uma alta fixação. Olha só como fica. Eu vou aplicar aqui em todo o meu cabelo já, né? Pra não desperdiçar. Daí, gente, eu vou fazer minha finalização, tá? Normal. E aí eu vou narrando aí pra vocês, falando o que eu tô achando do produto e tudo mais, tá? Comecei aí a fazer minha finalização, gente. Eu vou usar o mel cola, como eu falei pra vocês. Só ele, tá? Não vou usar o ácido de nenhum creme. Só o mel cola mesmo. Ele dá muita definição e fixação. Tanto que ele é indicado pra fazer trança, tá? Eu fui fazendo fitagem na parte de baixo e aí no topo eu fiz dedoliz, tá? Esse mel cola tem mel vegano que atua como hidratante natural, repondo a umidade dos fios e proporcionando um brilho esplêndido. E aí eu fui percebendo que o meu cabelo já foi ficando super brilhoso, mesmo molhado. Eu percebi que o meu cabelo foi absorvendo super bem o produto e fui sentindo ele bem macio na hora que eu tava finalizando, viu, gente? Eu fiquei assim, chocada. Daí ele ficou assim, molhado. Olha a definição desse cabelo, gente. E o brilho também, surreal, né? Fala sério. Aí eu esperei secar e olha só esse resultado. Gente, eu simplesmente amei, sério. Meu cabelo ficou super definido. Ficou soltinho, não ficou nada pesado. Olha esse mel cola e tal, eu achei que o meu cabelo ia ficar pesado, mas não ficou nada pesado, gente. Olha isso, sério. Eu tô chocada com a definição desse cabelo, com brilho, sério. Super aprovado. Agora eu quero saber se vocês já usaram esse mel cola. Se não, corre pra comprar, porque olha isso, gente, que perfeição. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo. Beijo. Beijo.